A VE CRISTO Vamos então envolver a nossa amiga Carla Que irá fazer a nossa prece de gratidão Logo depois a nossa irmã Amita Irá fazer a recapitulação do nosso último estudo Como é bom Jesus Termos Tua permissão Para nos reunirmos Podermos aprender Mais um pouco Nessa caminhada Seguindo o lume Tendo um destino Tendo uma orientação A todo momento Que esses estudos semanais Possam nos conduzir dia a dia Nos relembrando Os passos que devemos dar Através dessas histórias Desses exemplos Desses ensinamentos tão ricos De esperança De fidelidade E de perseverança Na luta contigo Jesus Fica conosco E ajuda-nos no nosso entendimento Que assim se busca Então em nosso último estudo Que Tassiano Tassiano é antes de tudo Tal qual ele Filho de Deus E como filho de Deus Ele pode escolher o caminho Que ele quiser Ele tem o nível arbítrio E que ele não podia Exigir amor Tito Tassiano Então ainda está nessa conversa Entre Corvino e Varro Então o nosso irmão Wesley Irá emprestar sua voz Para o senhor Corvino Nesse diálogo Que a nossa irmã Ramita Nos recapitulou O mensageiro fez breve silêncio Fitou com mais ternura E em seguida acentuou Varro Procura teu filho Com a lâmpada acesa do amor Nos filhos alheios E o senhor abençoar-te-á Convertendo-te A amargura Em paz do coração Ergue-te E aguarda de pé A luta Dentro da qual Reeducarás Aqueles que mais amas Porque o que que acontece Nós temos uma Um comportamento inadequado O amor Esse sentimento Ele é um farol É um sol Agora você imagina Um sol Ou um farol Direcionado Em uma pessoa Pensa o sol Direcionado A uma pessoa Primeiro É um desperdício Segundo Sufoca Terceiro Limita o sol Esse está sendo O comportamento Do varro Basicamente E o que que o senhor Corvino Está solicitando Abre essa luz Para essa luz Estar direcionada Só para o Tassiano Ele está muito próximo Ele está em cima Para ele fazer Esse movimento E poder Atender Aos outros corações Ele vai ter Que se distanciar A medida que ele Vai se distanciando O que que vai acontecendo Com a luz Vai sendo distribuída Vai atendendo A outros corações E ele Vai se sentindo Na condição De luz Muito melhor E vai descobrindo Que existem Outras pessoas No mundo E ele vai tendo A sua maior importância Porque ele vai Abrangendo Vai aumentando Vai Atendendo A outros corações Essa é a função Do amor Então você tem Um grande sol Que todos nós Temos a capacidade De amar Porque é aí Que nós somos Feita a imagem Da semelhança De Deus Temos a capacidade De amar Mas nós não Fazer esse movimento De meio gato pingado É sufocar Então ele diz Levanta Te afasta Por quê? Limitar É te aprisionar Quando esses seis Gatos pingados Foram embora O que que tu vai fazer Na tua vida? Ou quando você Foram embora Pra onde você vai O gato pingado Não tá E aí? Como é que você vai fazer? Você não aprendeu? Você se limitou? Você só sabe viver Com aqueles Uma pessoa Que vive Limitada Aos seus Apenas Para servir os seus Que isso não deixa De ser egoísmo Quando sai daqui Fica perturbadinha No mundo espiritual Eu quero ver meu pai Eu quero ver minha mãe Eu quero ver minha irmã Eu quero ver minha irmã Eu quero ver meus filhos Eu quero ver minha esposa Eu quero ver minha esposa Ele não consegue Olhar Pra aqueles Que estão lá Ao lado dele Acolhendo ele E ajudando Como irmãos Porque viveu Uma vida Limitada Então qual o convite Agora do seu corvino? Varro Procura Teu filho Com a lâmpada Acesa Do amor Aonde? Nos filhos Alheios Porque a lâmpada Te faz enxergar Enxerga No outro Teus filhos Se você tem Tanto amor Pra dar Varro Você quer Tanto cuidar Enxerga Isso nos outros Quantas crianças Quantos filhos Sem pai Sem mãe Então você vê Aquele desejo De cuidar Aquele desejo Imagina você Pegar Um marmanjo Uma marmanja E ainda E ainda Ficar cuidando Como se fosse Um bebê Não atrapalhe Seus filhos Deixa eles Entender Que já são Adultos Não são Mais crianças Porque proteção De mais Faz mal E se você tem Essa necessidade De cuidar De amar Tem um tantão De criança Precisando Com a lâmpada Acesa Do amor Então logo Tem muito amor Aí apagado Nos filhos Alheios Enxerga Lâmpada Na condição De enxergar E o Senhor Abençoar Tear Como isso Conceição Tia Conceição Como é que é isso O Senhor vai me abençoar Uma vez Eu fazendo esse trabalho Esse exercício Do amor Para com o outro Sabe como Jesus Vai abençoar Ele não vai ficar Olhando assim Bonito Conceição Que tu fizeste Eu vou te dar Uma bênção Não é isso Quando eu faço Esse movimento Desse cuidar Desse exercício Do outro No ato Eu já sou abençoada No ato Porque limitado Lá com o Tassiano Ele estaria sofrendo Como ele está agora Exercitando Esse trabalho De cuidar Do outro Ele já Não está Mais com Foco Só no Tassiano E se libertando Do sofrimento Logo Ele já está Sendo Abençoado Dica A gente Entender Isso A multidão De Que se movem Também Para te serem Gratos Para serem Teus amigos Também No que É exatamente Menina Vocês estão certíssimos Não entrei Nem nesse mérito Não entrei Nem nesse mérito Que começa No ato Que eu estou Realizando Já começa Você muda De ares Não é assim Que a gente diz Para respirar Outros ares Tira Tu está nisso Se virou uma monoideia Ele está aqui No processo De uma monoideia Quase um processo Autoobsessivo Tassiando 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 Então ele diz Procura teu filho Com a lâmpada acesa Do amor Nos filhos alheios E o Senhor Te absortear Porque vai aliviar a dor Convertendo-te A amargura Em paz do coração Está vendo? Por isso que a gente diz É instantâneo O que que o Emmanuel Dizia a Chico Quando o Chico Estava entrando No entristecimento Ele quer dizer Nós precisamos Visitar doentes Precisamos Visitar doentes Ergue-te E aguarda De pé Ergue-te E aguarda De pé A luta Dentro da qual Reeducarás Aqueles que mais amas E é lindo isso aqui Ergue-te Levanta-te E aguarda de pé Porque chorando Ninguém consegue não Deitado Não De pé E quem está chorando Lamentando Está morto Ergue-te Uma visão E de angústia Refletiu sobre a exaustão Que o torturava Mas o enviado espiritual Anotando-lhe os mais íntimos pensamentos Aconselhou Não te rendas ao sopro frio do infortúnio Nem creias no poder Do cansaço Que seria de nós Se Jesus Entediado de nossos erros Se entregasse a fatiga inútil Ainda que o corpo se recolha As transformações da morte Mantente firme Na fé E no otimismo O túmulo É a penetração na luz De novo dia Para quantos lhe atravessam A noite com a visão Da esperança E do trabalho Não te rendas Serve a nós Ao sopro frio do infortúnio A dificuldade bateu na tua porta Não te rende a isso não Como ele bem coloca aqui Ao sopro frio do infortúnio Nem creias no poder do cansaço Não desista Não creias no poder do cansaço Vocês já acreditaram no poder do cansaço? Ai, estou muito cansada Eu não consigo Eu estou muito cansada Eu não consigo Não acredite no poder do cansaço Você consegue buscar uma força dentro de você E superar o cansaço E é verdade mesmo Como diz a Consuelo Tudo verdade Tudo verdade É verdade Então quando você fica dizendo Estou cansada Estou cansada Estou cansada Estou cansada O que o corpo vai fazendo? Você está acreditando no poder do cansado Mais cansado vai ficar Mas quando você vê Por exemplo Eu vivi essa experiência ontem Mamãe está dodóizinha Hoje ela está graças a Deus bem melhor E ontem eu tive um dia muito corrido Acordei 5 horas da manhã Foi muito corrido ontem E pelo telefone Como é que está Como é que está Quando eu cheguei Aí eu vou trocar a fralda E eu estava muito cansada Sabe aquele olho Eu ainda fiz uma live Terminei a live Fui servir E aquele cansaço que vai vindo Ontem eu vivi essa experiência Mas eu já conheço Esse poder do cansaço E eu Quando veio a palavra Estou cansada Eu já fui reagindo Eu disse Eu não estou cansada E arregalei os olhos Bora O que tem que fazer? E aqui vem essa frase Não acredite No poder do cansaço Por que poder? Porque ele te devora Ele te devora Não te rendas ao sopro frio do infortúnio Nem crer no poder do cansaço Que seria de nós Se Jesus Entediado de nossos erros E nós já temos bastante motivo Para ele se entediar Há milênios, né? Imagina Então Que seria de nós Se Jesus Entediado de nossos erros Se entregasse a fadiga inútil Não aguento mais a conceição Chega Você imagina Eu estaria fritinha Torradinha Igual já era aqui Ainda que o corpo Se recolha As transformações Da morte Mantente Firme Na fé E no otimismo Ainda que o corpo Se recolha A transformação Mesmo morrendo Varro Fica firme Mantente firme Na fé E no otimismo O túmulo É a penetração Na luz De novo dia Para quando se lhe Atravesse a noite Com a visão Da esperança E do trabalho O religioso Considerou intimamente Quão proveitosa Ele seria Qualquer informação Alusiva Referente ao futuro Poderia Acaso Esperar alguma Aproximação Com o que está sendo Olha, eu já tinha Desistido Olha, nessa hora Olha, depois de tudo Que ele falou O caba ainda pensa Mas me diga uma coisa Eu posso ter alguma esperança Poxa O que é uma obsessão Uma obsessão É isso Tu está falando Tu está falando Tu está falando Aí depois de ter falado Uns 30 minutos A pessoa te vê assim Mas tu acha Que ele vai voltar? Ai, não dá vontade De a gente dar Na cabeça do outro, né? Ainda bem Que eu não sou Jesus Ai, eu digo É pra acabar Olha, eu vou te contar Por isso que Jesus É Jesus E Conceição É Conceição, né? Porque meu pai Olha o quinto Ele diz Aí ele só pensou, né? Poderia, acaso Esperar alguma aproximação Com o Tassiano? Conseguiria reconstituir A escola que perdera? Bastou que semelhantes Indagações Lhe assomassem ao cérebro Para que a entidade Lhe dissesse Bondosamente Ainda bem Que não era Conceição Nem a tia, né? Filho Não aguardes Por agora Se não Renuncia E sacrifício Jesus Até hoje Não foi compreendido Mesmo Por muitos Que se dizem Seus seguidores Auxilia Perdoa E espera A nossa irmã Aramita Que é ao nosso lado Está recordando Que essa fala Foi também dita A Paulo Pela nossa querida Abigail Então a palavra aqui Que nos chama a atenção E ela falou Espera Trabalha Ama, né? Então cada coisa Que ele pensava Ela vinha com Essa observação Mas a palavra espera Porque nós somos pessoas Que queremos Nós queremos a mudança Do outro ontem Mas esquecemos da nossa Então Espera É respeito Ao livre-arbítrio Do outro Trabalha É foco Na tua evolução Trabalha E amor É foco Na tua evolução Espera Confia E ela ainda falou Confia Temos que entender isso Jesus até hoje Não foi compreendido Então Se Jesus Não foi compreendido Tu quer ser compreendido? Jesus até hoje Não foi compreendido Mesmo por muitos Os que se dizem Seus seguidores Qual foram as maiores guerras Do nosso planeta As religiosas Em nome de Jesus Usando o nome de Cristo Jesus Para matar E até hoje E até hoje Nós somos seguidores Do Cristo Jesus Somos cristãos E o que temos feito Na nossa vida? A gente vê Espírita Tendo chilique Supermercado Com caixa Não respeitando Não respeitando o A Não respeitando o B Isso é a atitude De um cristão No dia a dia Humilhando o A Humilhando o B Não te vê Espírita No trânsito No trânsito No chilique Não compreendemos Jesus Auxilia Perdoe Espera As vitórias Supremas Do Espírito Brilham Além Da carne Ou seja O varro A vitória Não é aqui na terra Não Ainda não É lá Lembra de Lívia Quando foi Assassinada Ali Devorada Pelos leões Patada Do leão Saiu Do corpo Lembra Da esteira De luz E brilho Então Para a terra Não houve brilho Para que ela Mudou Porque as vitórias Supremas Do Espírito Brilham Além Da carne As vitórias Supremas Então O varro Não espera a vitória É que não Porque ele está Com uma ideia Fixa Que vai mudar O que está seando E isso virou Praticamente Uma obsessão Nesse instante O apóstolo Desencarnado Inclinou-se E apertou Nos braços Afetuosos Quinto varro Adivinhou-lhe A despedida Oh Daria tudo Para abrir-lhe A alma E relacionar-lhe Todos os acontecimentos Daqueles anos Daqueles anos De saudade E separação Mas trazia De brisas perfumadas Estou registrando Singular revigoramento Com esse ponto Geral Dirigiu-se Aos ofícios Religiosos Da manhã Para o culto Da alegria E do reconhecimento Mal terminar As preces Habituais Notou Não longe Do atrio Ali do pátio Desusado Movimento De povo Gritaria Insurdecedora Vagueava No ar Ante A silenciosa Indagação Que esboçava No rosto Alguém Esclareceu Que alguns Bailarinos Mascarados Se achavam Em função Na via Pública Anunciando O espetáculo De gala Que se realizaria Num anfiteatro Em homenagem A união Matrimonial Do moço Tassiano Com a jovem Patrícia Helena Veturo Helena Quem? Lembra aí Aramita? Helena Veturo É filha Do Opílio Veturo É irmã Mas de criação Não tem laços Sanguíneos Só foram Criados juntos E o Opílio Que deu a sugestão De ele casar Com a Helena Para a fortuna Ficar na família Certamente A casa De Opílio Tensionava Solenizar O acontecimento Com vários Divertimentos Públicos De vez que O ricasso Senhor De extensas Propriedades Pretendia Fazer-se Mais intensamente Respeitado Na comunidade Cidadina Da cidade Mudou? Quando você faz Uma festa Espetacular Você está querendo Dizer o que? Eu tenho dinheiro Eu tenho poder Com efeito Veturo e a família Acompanhado De grande secto Seguidores De clientes E aduladores Mudou? Haviam chegado Para a grande celebração A herdade Dante Simples A casa ali Dante Simples Embora imponente Converteram-se Em verdadeiro Palácio Romano Superlotado De damas Elegantes E de tribunos Discutidores De políticos Ociosos Que comentavam As intrigas Da corte E de Bajuladores Sorridentes À procura Do vinho farto Mudou? Esses grupos Ainda são Os Mesmos Quem? Damas Elegantes O povo Gasta Uma fortuna Tribunos Discutidores Mudou? Políticos Ociosos Ociosidade Trabalha muito Né gente? Na dica De nada Como diz manhã Quem comentava As intrigas Da corte Ainda se acha No direito De né? E bajuladores Bajuladores Sorridentes À procura Do vinho farto Das facilidades É o famoso Parasita Escravos Inúmeros Iam E vinham À pressa Mudou? Movimentavam-se Liteiras E carros De variadas Procedências Gente É tudo a mesma Hoje a gente vê O garçom Pra um lado O garçom Pro outro Corre pra cá Corre pra lá Repõe mesa Não é a mesma coisa Carro chegando Carro saindo A mesma confusão Helena não cabia Em si De júbilo Entre o carinho Do noivo E a admiração De quantos Lhe cortejavam A beleza Eles eram Praticamente Da mesma idade? Da mesma idade Então lembrando Que Helena É Irmã De Galba E eles são Gêmeos Então aqui Os três Estão com 18 anos De idade Aproximadamente Já com seus 18 anos Entre o carinho Do noivo E a admiração De quantos Lhe cortejavam A beleza Então nós sabemos Aqui que ela Já é mãe Lembra Daquela viagem Que ela fez Pariu a criança E a sua Dama de companhia Acabou dando Fim naquela criança Tá? E nós sabemos Que essa criança Está viva Está sendo cuidada Por um senhor Que inclusive Chorava muito Com saudade Da filha dele Que havia desencarnado E ele colocou O nome dela De Lívia Que era o nome Extremamente Adestrada Na vida social Extremamente Olha o termo Adestrada Por que adestrada? Tem sentimento? Não Tem pensamento? Não Não Faça E pronto Isso não é Acompanhado De emoção Isso não é Acompanhado De razão Adestrada A palavra é forte Gente Extremamente Adestrada Na vida social Fazia prodígios Para agradar Aristocracia Gaulesa Derramando-se Em atenções Por toda parte Cíntia Quem é Cíntia? A mãe Mãe Do menino Tassiano Porém Viera Transformada Intencionalmente Fugia De todas As festividades Que ele agitava Um lado Lembra Que Quando ela era Casada Com o senhor Quinto Varro Ele Cristão Ele chegou A levá-la Algumas vezes Para as reuniões Lá no cemitério Lembra? Os pioletos Os pioletos Como ela dizia Exatamente A Carla está lembrando O que que a gente Aprende Em espiritismo Que se você Assistiu Uma palestra Espírita Uma só Você já tem Informações Que muitos Não têm Basta uma Basta uma Sua responsabilidade Então a gente Viu aqui A Cíntia Que era uma Pessoa fútil Lembra? Gostava de festas Apareceu ali O senhor Vetúrio O Pílio Vetúrio Bem mais velho Que ela Parente Rico Poderoso E acabou Envolvendo Aquela menina Com a morte Do Do seu esposo O quinto varro Ela sentiu Ela sentiu A morte Porque na cabeça Dela Ela não sabe Que foi Ventúrio Que estava Por detrás De tudo isso E aí Devido A ausência Do esposo A qual ela Sente falta E tudo aquilo Que ela ouviu É aquilo A semente Foi Foi plantada Era só Aguardar O momento Exato Dessa Semente Germinar Foi exatamente O que o senhor Corvino Falou Para o varro Espera Vá Lembra? Espera Espera Então Se nós Que estamos Aqui dentro A gente ainda Não deu conta De fazer As melhores mudanças E Jesus Está esperando Por que eu quero Que o outro Faça? Que está lá fora Não está nem aqui dentro Quando a tia fala As melhores mudanças É porque as principais A gente não dá conta De mudar A gente insiste Em continuar O nosso jeito Grosseiro Antipático Irritante Prepotente Da nossa vida Esse é o principal E a gente não quer Abrir mão dele Da persona Cíntia Porém Viera transformada Intencionalmente Ela fugia De todas as festividades Que lhe agitavam lá Ausente Das conversações E dos saraus Era dada Por enferma Na palavra De Vetúrio E de Tassiano Ante as interrogações Das visite Cadê Senhora Cíntia Está doente Mas um homem antigo Velho Associado De Opílio Desde a mocidade Aceverava Entre os íntimos Que a senhora Se fizera cristã Sempre tem um fofoqueiro De plantar Esse homem Era o mesmo Flávio Flávio Lembra do Flávio Subro Porque era aquele senhor Que tinha recebido Um auxílio Uma assistência Do pai do Varro Lembra disso? E quando ele viu Quinto Varro Naquela situação De ser morto O que ele fez? Deu a ideia De matar O senhor Corvino No lugar De Varro Então era ele Lembra que ele Ele conhece toda a história O velho soldado Cocho Renovado também Nas concepções Da vida Então já mudou Agora você vê Ele precisava Ter tido Essa atitude Com o Quinto Varro? Não Se fez Fez porque Algo de bom Tinha dentro dele Estava dentro dele Ali a gratidão Então foi um ato De gratidão Em relação Que o pai do Quinto Varro Fez Para com a pessoa O velho soldado Cocho Então Subro Receber em Roma Inertimáveis Benefícios Da coletividade Evangélica E alterar Os princípios Que ele norteava O destino Então não foi Uma palestra Que ele assistiu Foi o auxílio Que ele recebeu Dos grupos cristais Do ateísmo E do sarcasmo Passara A crença E a meditação É Não era um adepto Do Cristo Na verdadeira acepção Da palavra Entretanto Fazia leituras Edificantes Respeitava A memória De Jesus Dava esmolas E evitava O crime Que Em outro Tempo Constituía Para ele Trivialidade Sem importância Ele melhorou E muito Por algumas vezes Comparecer As pregações Das catacumbas E modificar Quantas vezes Ele foi? Algumas vezes Algumas vezes Já fez diferença Conseguira Reter Na consciência A benção Do remorso Gente E o remorso É uma benção Porque Se O remorso Só está Após o arrependimento O que Que eu fiz O psicopata Ele não tem Arrependimento Muito menos Remorso O orgulhoso O vaidoso Também Absolutamente Por isso Por isso É que o nosso Emmanuel Coloca aqui A benção Do remorso Na consciência A benção Do remorso E reconsiderara O caminho Percorri Todavia Cenas Do próximo Capítulo Ah Foi bom Gente O estudo Foi bom Não foi Gente Quantas lições Então Agradecemos A Deus Nosso Pai A Jesus O amor De nossa vida Aos amigos Espirituais Que aqui estão Presentes Nos envolvendo Envolvendo Também A todos Os nossos Irmãos Que estão Acompanhando Pelo canal Todos nós Possamos ser Nesse momento Abençoados Por Ti Senhor E que todas Essas lições Possam Fazer parte Da nossa Vida Do nosso Cotidiano Graças Te damos O que Assim seja Não te rendas Ainda Ainda que O corpo Se recolha As transformações Da morte Mantente Firme Na fé E no otimismo O túmulo É a penetração Na luz De novo dia Para quantos Lhe atravessam A noite Uma visão Da esperança Da morte Da morte Desta morte Desta morte Desta morte Obrigado.